Existem inúmeras causas que fazem o PC reiniciar, mas essa é um pouco incomum de acontecer, e por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo. Se você liga o seu computador e em menos de 3 minutos que você acabou de entrar no Windows, seu computador reinicia, e aí quando ele volta de novo, ele fica normal. Mas isso acontece todos os dias? Talvez eu possa te dar a solução do seu problema. Não me perguntei porquê, mas ele costuma dar muito em computadores que tem o processador da linha AMD FX com a placa da Gigabyte com o Windows 10 instalado. E se esse for o seu caso, eu vou estar te mostrando aqui como é que você pode fazer para resolver. A gente vai estar entrando em painel de controle, digitar aqui painel de controle, hardwares e som, aí vamos clicar aqui opções de energia, escolher a função dos botões de energia. Feito isso, você vai clicar aqui, alterar configurações não disponíveis no momento. E vocês vão desmarcar essa opção aqui, ligar inicialização rápida. Você desmarcando essa opção aqui, o seu problema do Windows ficar reiniciando vai parar. Só que tem um porém, como você vai estar desativando a inicialização rápida, quando você for ligar o seu computador, ele vai demorar mais tempo, o Windows, assim, para iniciar, para abrir. Só que não vai ter mais esse problema, né, de você ligar o computador e ele reiniciar uma vez, para depois você conseguir usar ele. Bom pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho